Eu sou uma pessoa que viaja constantemente para lugares completamente diferentes, mas eu nunca tinha ido para nenhum lugar na América Central e eu estava super afim de fazer alguma coisa que envolvesse só mulheres. E foi uma experiência super legal para mim, porque a gente pegou mares muito diferentes do que eu sou acostumada e eu acabei indo muito além do que eu achava que eu não era capaz, assim, bares maiores, mais difíceis, mas foi super legal, peguei altas ondas. E esse grupo foi super abençoado, que eu acho que o que a gente mais deseja numa surf trip é chegar numa onda que a gente ainda não conhece, com um tamanho razoável, onde a gente possa se soltar e com o passar dos dias ir subindo degrauzinho a degrauzinho, pegando um marzinho maior e foi exatamente isso que aconteceu. Eu senti uma evolução muito grande do primeiro dia para agora, o último dia, com a Bruninha dentro da água também. Eu sou uma pessoa muito medrosa, então tendo a Bruna na água comigo quando eu tô lá e é um mar que eu não conheço, mais desaviador, maior do que eu sou acostumada, me traz muita segurança. Nosso último dia, o Suel bombou e a Bel, que é a mais iniciante, foi lá para o site com a gente. A gente tem muito medo do desconhecido, então hoje eu acho que muita coisa que ela não tinha conhecimento passou a ser mais real na vida dela. Foi muito maneiro, eu entrei, tava no mar com as meninas que surfam há muito mais tempo que eu, que surfam bem melhor que eu. Foi muito legal para eu descobrir que eu sou capaz de muito mais do que eu acho. Eu acho que todo esse conhecimento traz para a gente mais segurança e autoconfiança, para a gente se jogar mais e acreditar no nosso potencial, acreditar que a gente pode, que é só a gente se dedicar e a gente chegar onde a gente quiser. Eu já tinha ouvido falar que a Costa Rica era irada, que era muito legal, muito pura vida, e eu tinha muita vontade de conhecer e eu amei, eu já estou pensando qual vai ser a próxima barca que eu vou embarcar também com a Bruninha, porque foi muito irado. Eu super recomendo, não esperava que seria tão legal assim, e é tão peritinho da gente. Então, super vale. Real. Oficial.